Olha o Urz, o Urz tem uma forma incrível Do meio ta nada a ver, pelo amor deus O Urz ta bem também, falaram que o Urz ta ruim Do meio eu não to achando um bicho Eu acho que o Urz e o Ramon estão ficando melhor do que o Mike Eu posso ver que a mão ta boa Parece que tem água um pouco nas costas A parte da cintura Bem, depende de quanto eles praticam Se esses caras praticam o condicionamento no Ramon É insano Um... Desculpa Todd, eu ia dizer Um... Quarta turn right Se eles praticam o seu poso considerável durante o seu prep Isso não é tão bom Então, depende de quanto o prep que eles fizeram Ahead de tempo Olha o condicionamento Ramon, Ramon, Ramon Ramon, Ramon Ele parece um clare-cum Ramon tem muitos lions Um... Só que clare-cum O que elas foram perguntarem Segura-cum Observe